O que é isso? Brancamente não vale nada. Luizão, por que eu que tá falando que eu faço o que tu fazia? Pelo caso que eu sei, eu que te deu seu dia. Aí meu mano, eu faço isso, não é parada. E agora eu ganho a fama até do que tu fazia. Aí meu mano, eu não vou até lá, tu guarda a boca. Porque se não tá de óculos, tampou o olho com a toca. Mas meu mano, se prepara. É um soco na minha cara. É soco só de punchline rara. Aí, cê tá achando que eu sou brincadeira? Meu mano, eu não vou dar um soco na... Oh, oh, é quatro por quatro, tá? Só pra gostar. Tu tá ligado, tu não vacilou. Tem panela aí, a rima é rara. Tua panela eu uso como água de impressão. Tiro ela da panela e jogo na sua cara. Tu tá se ligando, meu mano? Aqui não tem panela, é Vizabel Baceno. Essa roda é de respeito. Então, antes de falar, sai o bagulho de você fez. Tu tá com panela de impressão, tampou o sagaz. Joga a tua rima dentro, que eu tô vendo que é sem gás. Aí meu mano, eu faço isso, tá lá, tô jogando. Ela tem pressão, mas ninguém tá gritando. A rima é sem gás. Tu tá mandando aqui a respiração. É que você tá cansado, seu nariz tá cansado também. De tanta inalação. Tu tá ligado, meu parceiro. É aqui que eu... Com certeza, na inalação de hip hop, é porque eu tô inalando somente o hip hop. Aí, você tá mexendo com a brincadeira? Quatro por quatro, mano, então toma essa madeira. Toma essa madeira. Você tá inalando o hip hop, só que tá inalando da maneira errada. Eu que sou o pior dos seus problemas. Você não passa de uma fraude, você não é nada. Eu sou uma fraude, puta que pariu. A fraude é tu, tá tomando a maior coça do Brasil. Aí meu mano, você sabe que é isso aí. Eu represento meu nome de MC. Maior coça do Brasil. Tá ligado que aqui é o Bang Bang. Eu te escoacho na batalha de sangue. Se quiser, brota a chota na roda punk. Eu broto na roda punk. Mas você, meu mano, sabe que eu te ganhei a primeira punk. Aí meu mano, que eu te falo, seu cristalheiro. Te ganhei no primeiro, nem preciso de terceiro. E aí. Agora sim, isso. Quer tomar o rei, rei, rei. Abraço, abraço, abraço. E aí, pelas MCs. Tá resolvido, tá resolvido. Dá um abraço aí, dá um abraço aí. Aí. Isso é a roda de Filho Isabel, mano. A roda de Filho Isabel. A roda de Filho Isabel. A roda de Filho Isabel.